Pessoal, boa noite para você que está chegando aqui na TV Cenário, mais uma vez é um grande privilégio poder receber vocês e a TV Cenário prestando sempre um serviço de utilidade pública ouvindo a sociedade, ouvindo as reivindicações nós estamos hoje, mais uma vez, para ouvir uma mãe que tem a sua filha conosco aqui que nos convidou para contar um pouquinho da sua história eu acredito que vocês se recordem da Beatriz que mora aqui na Vila Jurema que nós fomos para poder ouvi-la e ela falou sobre a violência obstétrica que ela sofreu no hospital regional eu quero agradecer, primeiramente, as mais de 130 mil pessoas que assistiram a reportagem e de certa forma estão ajudando a jovem Beatriz de apenas 18 anos, mandando recursos, mandando muitas coisas ajudando a prefeitura da cidade ficou de se pronunciar e resolver, ajudar a resolver e através dessa reportagem da Beatriz, a dona Karine Caroline, tem 24 anos está emocionada aqui porque ela contou para a gente o relato que ela se identificou muito com a história da Beatriz e infelizmente não é uma coincidência, porque se acontece com uma pessoa o que aconteceu com a Beatriz, no caso do filhinho dela a gente pode dizer que era um caso isolado mas infelizmente o que a Karine Caroline vai falar e relatar é muito, mas muito semelhante do que aconteceu com a Beatriz então, a Karine vai explicar passo a passo o que aconteceu com ela alguns meses atrás, quando ela foi ganhar a sua filhinha a Maia Oliveira, que está ali a bebê e ela vai contar para vocês agora deixa eu virar aqui a câmera Karine, boa noite, tudo bem? Boa noite, já Boa noite Conta o que aconteceu no hospital regional Então, no dia que eu fui ganhar ela, eu fiz um ultrassom no Dr. Rafu, estava tudo ok meu pré-natal foi todo ok minhas ultrassomis também ela estava perfeita, de saúde e aí eu estava hoje 39 semanas resolvi ir no regional de Ferraz, né para mim saber se estava tudo ok para a bebê se eu já estava tendo dilatação cheguei lá, eu estava com 5 centímetros eles me internaram, fui super tranquila porque todo mundo falava que era uma inferência de maternidade, né tal, era muito boa então, eu fui tranquila estava com medo, porque é a minha primeira bebê mas fui tranquila e aí lá, eles falaram que ia me internar, tal e aí induziu o parque, porque eu já estava com 5, né então, então, seria normal cheguei, fizeram o cardiotoco estava tudo ok com a bebê o coraçãozinho tudo bonitinho e aí, fizeram tinha bastante residente e como eu sou mãe de primeira viagem eu não sei, né se podia, se eu podia negar eu não sabia então, muitos residentes fizeram exame de toque em mim que hoje eu sei que não é certo eles não podem tem que estar fazendo muito exame a pessoa tem que autorizar um residente tocar no nosso corpo eu não sabia disso e aí, quando eu não estava aguentando mais eu chamei a enfermeira para ela me ajudar, né que eu não estava aguentando mais porque eu tinha visto ela fazendo parto e aí, eu chamei ela ela veio meu parto evoluiu rápido eu tive dilatação ela falou que eu estava com 9 cm que a bebê estava bem baixa e que ia chamar minha mãe para poder ir para a sala de parto até aí, ok ela me chamou minha mãe fomos para a sala de parto só que, quando a gente chegou na sala de parto o parto não queria evoluir mais ela, tipo as contrações diminuíram eles ficaram estimulando contração, vinho para poder fazer a força e a neném nascer eu mesmo, assim eu fazendo a força fazendo força a bebê não nascia e aí, eu ouvi um médico falando que ela tinha encaixado errado a cabecinha e, nesse momento eles já sabiam porque eu já me informei que a bebê não ia nascer ela não ia nascer de parto normal porque ela encaixou errado ela estava torta e, mesmo assim eles continuaram tentando fizeram um corte em mim sem pedir minha autorização que hoje em dia eu também sei que é proibido tem que pedir autorização do paciente e, eles fizeram um corte e, mesmo assim ela não nascia não nascia não nascia minha mãe chegou até minha mãe estava comigo no parto chegou a desmaiar nesse momento porque estava, tipo eles estavam forçando demais ela viu que eles estavam forçando ela não teve força nem para falar e, aí, logo em seguida ela levantou porque ela falou para mim que se ela tivesse ficado eles tinham atado eu e a Maia e, aí, ela levantou e ficou com a gente aí, tentando eles viam que não ia e, aí, eles falaram vamos fazer vamos puxar a ferro, né? força nesse momento eu juro que meu, me deu um aperto no coração eu falei meu Deus que eu sabia que era um ferro que ia puxar a minha filha e, me deu um desespero ali, eu não sabia mais o que era a dor do ferro não sabia o que era a contração tipo, é desesperador quem já teve esse parto sabe que é dolorido demais e, mesmo assim, né? minha mãe chegou a falar para o médico ô, doutor mas é preciso fazer isso leva ela para a cesárea ele falou para ela que, sim em casos extremos tinha que fazer sim que não era proibido ele chegou a falar e aí, eles tentando tentando nada dela nascer ela não nasceu com o ferro eles aí, entrou o doutor Sato que é o doutor Sato sim, o médico que eu falo que salvou as nossas vidas porque se não fosse ele a gente tinha morrido ali tinha morrido as duas com certeza e aí, vocês foram para mesmo para fazer a cesárea sim e, mesmo o doutor Sato falando ele falou umas três vezes ainda ele falando com outro médico para poder ir ele não chama o anestesista vamos chamar o anestesista vamos levar ela para a cesárea e, mesmo assim, o médico tentando força e aí, tá levaram me trocaram de maca eu com contração uma atrás da outra me trocaram de maca levaram para a cesárea ela já estava encaixada tipo, estava bem embaixo no canal marginal fizeram a cesárea tiveram que empurrar ela de baixo para cima para poder sair e, tiraram ela ela estava desacordada minha filha nasceu morta morta praticamente morta mesmo não respirava batimento cardíaco não tinha e, ali eu tipo entrei em desespero mesmo porque eu falei meu Deus minha filha morreu já era acabou para mim aí, minha mãe tentando me tranquilizar todo momento porque quando a gente está assim nessa situação a pressão sobe pode acontecer o pior, né e, aí pegaram ela ela estava roxa bem molinha não chorou nem nada aí, eles tentaram reanimar eu lembro que uma moça ficava volta, volta menininha batendo no peito dela e, aí eu, tipo eu aqui ela ali eu vi que a corzinha dela voltou tipo, ela ficou rosa só que, tipo uns sete a oito minutos assim desacordada aí voltou só que não chorou não respirou sozinha também eles colocaram entubaram, né e correram com ela e, tipo eu lembro que eu tinha uma enfermeira na sala da cesárea que me tratou super mal toda hora ela vinha pegava meu braço prendia meu braço toda hora vinha um médico super bonzinho falava você pode ficar assim porque a gente fica muito tempo assim, né parado numa posição e aí dói o ombro aí quando acabou o parto tudo eles só estavam costurando eu ficava assim aí vinha uma médica uma médica uma enfermeira eu não lembro vinha colocava meu braço assim tipo um total descaso sabe pior do que um lixo tava me tratando ali e aí levaram ela minha mãe conseguiu tirar uma foto porque ela parou a incubadora e pediu deixa eu tirar uma foto da minha neta tirou e levaram ela pra UTI lá na UTI colocaram ela num protocolo de hipotermia ela ficou três dias resfriada com o corpo abaixo da temperatura né porque ela tava tendo várias crises convulsivas por conta dessa falta de oxigênio né e ela ficou três dias eu fui conversar com o médico depois de um dia eu fui pro quarto porque eu tava sem condições né eu tive dois cortes um parto muito complicado então eu tava sem condições e antes de eu ir pro quarto eu lembro que eu fiquei numa sala onde as mães ficam qualquer mãe parto normal cesárea e aí vinha chegava vários bebezinhos e pra mim eles falaram olha seu bebê nasceu cansada o seu parto foi complicado ela nasceu cansadinha foi pra UTI só que pra mim ela ia vir que nem todos esses bebês vêm né não ela não veio e tipo eu fiquei quase cinco horas quase quatro horas não quatro horas deitada sem poder levantar vendo vários bebês chegando e nada da minha pra mim na minha cabeça minha filha não tinha sobrevivido tipo ninguém queria falar pra mim eu tava ali jogada ali eu me sentia o pior lixo juro pega um pouco um pouco d'água pra ela foi assim foi a pior sensação do mundo e eu falo assim que o dia do nascimento dos nossos filhos era pra ser obrigado era pra ser o melhor dia da nossa vida né tipo um momento único e pra mim eu não consigo ver felicidade sabe alegria gente deixa ela se recuperar porque tem mais não acabou ainda não é muito triste a gente ter que fazer uma reportagem dessa mas se a gente não faz a impunidade continua as pessoas fazem com outras pessoas aquilo que elas acham que devem porque elas tem aquela sensação de impunidade que vai ficar tudo por isso mesmo mas a TV cenário ela foi criada pra ouvir as pessoas ouvir as histórias né então por esse motivo que nós viemos na casa da Karina convite dela que fique bem claro tudo que ela está falando aqui é a verdade porque está saindo da boca dela está sensibilizada e aí você vai saber mais se fosse tudo que ela tivesse passado tudo que ela passou ficasse por aí e a filha dela tivesse vindo pra casa saudável tudo bem mas ela vai contar daqui a pouco pra vocês de qual maneira a filha dela está hoje na casa dela aqui e sem nenhum tipo de assistência então aí depois que eu fui ver ela o médico me explicou ele falou que era muito difícil ele podia me dar uma resposta depois de três dias desse protocolo que eles colocaram ela de hipotermia e aí depois de três dias ela ficou três meses internada ela passou por vários procedimentos às às vezes às vezes eu chegava lá ele falava olha ela tá bem outras vezes eu chegava lá ele falava ela ela deu crise ela teve crise tipo e aí depois eu fiquei assim eu querendo que ela tivesse alta porque lá não tem recurso nenhum não tem profissionais pra trabalhar o médico chegou a falar pra mim que fez uma tomografia falou que ela tava com uma lesão no cerebelo que é um minicérebro que a gente tem atrás e no tronco cerebral que o cérebro dela tava normal só tava esse problema mesmo e que não foi do parto ele falou pra mim olha isso não foi causado do parto foi na gestação foi uma má formação sendo que meus ultrassons eu fiz tudo certinho no morfológico não mostrou nada tava tudo perfeito fiz o ultrassom também no dia que eu ganhei ela então tava tudo perfeito e aí ele falou pra mim que foi isso tal aí eu aceitei né eu falei aceitei assim naquelas não aceitei na verdade eu falei não gente não tem como não tem como meu parto ter sido essa demora toda obrigado e ter sido uma má formação aí tá eles fizeram a gastrostomia a sondinha que vai direto no estômago pra ela poder se alimentar porque ela teve 10 dias de tratamento foi 10 dias não foi mais e não foi nem menos do que isso porque eu contei eu vi do primeiro dia que a Fona começou a atender ela até o dia que ela fez a cirurgia até o dia que a Fona falou pra mim que não tinha mais jeito né que a melhor solução pra gente vir pra casa seria fazer a cirurgia e assim eu sofri demais tipo pra assinar aqueles papéis porque pra mim que não entendo tipo pra mim nem existia isso uma sonda que vai direto no estômago pra criança se alimentar então pra mim foi muito difícil aceitar isso mas pra ela poder vir pra casa e pra mim poder correr atrás de um tratamento digno pra ela porque no hospital não tava tendo eu tinha que ter feito eu tinha que fazer né e pra ela se alimentar também aí eu fui assim né ela fez a gastro viemos pra casa viemos pra casa no dia 31 no dia 2 a gente internou porque nesses dois dias que ela ficou em casa ela convulsionou o dia inteiro ela teve mais de 70 crises tipo o dia inteiro a noite inteira ela só chorava 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 e a gente não sabia o que fazer e ali a gente já sabia né que não era na mão o bebê chorar tipo o dia e a noite ela só dormia quando a gente dava de pirona porque achava que tava com dor claro que é uma dor né uma crise e aí ela dormia quando não dava de pirona ela não dormia era crise muitas crises o dia inteiro chorando aí eu cheguei eu falei não dá pra gente ficar assim em casa né porque assim eu ia ficar tipo uma semana em casa pra poder ela descansar de hospital pra ela poder se adaptar na casa dela pra depois correr atrás dessas coisas não deu nem tempo disso corri pra Santa Casa de São Paulo tem uma prima minha que ela é de lá e ela ajudou muito a gente é um anjo que caiu do céu trabalha lá e aí a gente correu pra lá quando chegou lá ela com esse choro 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 ela tendo uma crise na frente do hospital aí vieram os médicos todos de lá de dentro e viu que ela tava convulsionando aí correu pra emergência colocou vários acessos pra pegar pra colocar o remédio pra poder parar tipo depois de duas medicações ela continuava na veia tipo medicação forte aí quando colocou o fenobarbital que é o gardenal aí deu uma estabilizada a gente ficou uma semana internada lá fez eletrocefálico só que não repetiu tomografia eles vieram viram a tomografia que tinha dela e aí acharam que era aquilo só que aí a gente internou em outro hospital de Mogi lá fizeram uma tomografia e viu que era totalmente diferente o médico de lá me falou que poderia ter sido sim do parto uma grande possibilidade do parto e que não foi nada do que eles me falaram não tem má formação nenhuma o cérebro da minha filha é totalmente lesionado por conta de um erro médico e hoje a situação dela o que que ela ela toma muito medicamento remédio diário qual que é a situação ela toma controlado ela toma o gardenal toma o clonazepam que é da mesma família do de azepam né é pra acalmar pra ela conseguir dormir ela toma o carbamazepina e toma o baclofeno que é relaxante muscular ela tem os espasmos e aí ela fica durinha então dói né os músculos e mesmo com essas medicações ela tá tendo crise mesmo com essa é crise descontrolada mesmo com as medicações ela tem crise diária diária agora graças a deus ela dorme que antes ela não dormia mas antes ela não dormia mesmo mas ela ainda tem Karine essa entrevista esse bate-papo que a gente tá tendo pra falar da sua história é mais pra poder fazer orientação né orientar as mães também pode falar porque assim eu tava até meia assim ansiosa de falar sabe meio com medo de falar só que eu vi na reportagem da Beatriz isso da Beatriz que depois tipo de três meses depois de três meses aconteceu com ela de novo e não vai parar isso porque você foi primeiro né porque a sua filha vai fazer oito meses vai fazer oito meses e a Beatriz tem quatro então logo depois de quatro meses que você teve aconteceu com a Beatriz sim e naquela neonatal tipo eu já ouvi informeira falando que ai meu Deus hoje hoje é dia hoje é dia do berçário encher porque eles já sabiam a equipe ruim que estava ali que entendeu tá certo pessoal você precisa de algum auxílio porque no caso da Beatriz ela precisava muito como que tá sendo isso o município tem te ajudado como que tá então assim eles me colocaram no programa melhor em casa né no começo tava sendo muito bom eles vinha ver a Maia só que aí eu não sei o que tá acontecendo tipo eles não tão vindo mais não estão vindo mais não não tá vindo e aí tá faltando também que é frasco da última vez eu fui buscar eu fiz até um vídeo falando que eu liguei certinho pra saber né eles falaram que eu iria ter que ir lá buscar sendo que eu não posso sair de casa ela é ela depende de mim né ela é totalmente dependente de mim e não tem como aquele dia tava tipo muito sol pra mim sair com ela a Claudinha me deu uma carona pra eu poder deixar ela deixei ela com a minha sobra rapidinho porque seria uma coisa rápida eu ia chegar lá sendo que eu já tinha falado no telefone com eles eu ia chegar pegar e vim embora chegamos lá com 3 horas tava fechado não tinha ninguém pra atender sendo que é vários né a prefeita podia colocar um funcionário que seja tipo pra deixar o negócio aberto pra poder fazer a retirada tinha uma senhora lá esperando também o sol um sol escaldante aí eu fiquei imaginando se eu pego essa criança pesada do jeito que tá e levo pra esse sol com bolsa e com tudo porque com ela a gente tem que andar com muita coisa é leite é remédio aí eu fui rapidinho pra tentar e não consegui pegar quando chegou lá eles não me avisaram que não tinha pelo telefone cheguei lá não tinha o que eu precisava e até agora eles me deram a resposta tô sem frasco que eu falei pra eles eu tô com 3 em casa você viu a Beatriz falando a gente usa 8 por dia é verdade e eles falam pra reutilizar a gente recebe 30 por mês e ela só ela usa 8 por dia como que vai fazer 30? a Maia também porque é uma coisa que tem que ter higiene tem que ter higiene não pode ficar reutilizando é leite é oleoso é eu tentei reutilizar com água fervida que nem ela tá fazendo só que mesmo com água fervida não tem nada que deixa eu ver se eu tenho aqui tá pode ficar à vontade ó mesmo com água fervida não tem nada que entre nesse frasco então não tem como lavar dentro ah é verdade a gente só joga água fervida aqui e pronto e sacode pronto então tipo é muito arriscado pegar uma infecção uma infecção entendeu no local e aí a gente recebe 30 e às vezes não recebe porque eu não recebi não me deram satisfação até agora eu tô com pouquíssimos e é isso aí então vamos vamos cobrar o governo então a a Karine ela mora aqui na Albino Francisco Figueiredo todo mundo sabe onde fica aqui é Margarida já né Margarida Margarida Jardim Freire Margarida Albino Francisco Figueiredo qual que é o número aqui 966 966 então a prefeitura da cidade a prefeita da cidade ouça mais esse clamor aqui da dona Karine que se ela possa aí fazer aquilo que foi prometido que como ela disse também estavam fazendo de forma adequada agora parou de fazer as visitas tá bom tem mais algum nas suas considerações finais deixa eu virar pra você pode falar fica à vontade o médico do São Marcos quando a gente saiu de lá ele me deu uma lista uma relação de coisas que ela ia precisar certo lá tinha um bóton que ela precisa pra tirar essa sonda pra ficar melhor né ela faz fisioterapia então a fisioterapeuta falou pra mim é muito difícil locomover ela porque é pra fora ó certo só não vou mostrar ela muito tá pra não ah não tudo bem é pra fora a sonda e aí é um bóton que fica a sondinha eu posso mostrar aqui não vou mostrar o rostinho dela não mas tem a sondinha aqui gente ó tá vendo essa é pra fora certo e aí o médico fez o pedido pra mim conseguir porque eu sei que o SUS tá disponibilizando esse bóton é quase dois mil reais um bóton desse nossa pra pessoa comprar né e aí quando a criança vai crescendo vai ter que ir mudando então é sempre trocando sempre trocando e eu não tenho condições de dar dois mil reais verdade e você tá precisando já trocar sim teve uma vez que escapou aí a gente foi teve que passar no cirurgião pra poder trocar trocaram depois de 15 dias trocaram só que não é essa é o bóton mesmo ele fez esse pedido do bóton de pomada de antisséptico pra passar pra poder cuidar sabe e aí eu fui na secretaria de saúde porque ele falou que lá eu ia conseguir o pessoal do melhor em casa também me orientou me orientou pra ir lá e lá ela entrou falou com o responsável eu acho né e lá eles falaram que não que lá não consegue que era só com uma ação judicial nossa que eu iria conseguir só através da justiça sim e aí eu fico me perguntando cara uma pomada é uma pomada como que não tem não tem não disponibiliza pras pessoas aí eu tenho que ir na farmácia eu por conta e comprar pomada pra passar tá certo tá aí pessoal quero agradecer mais uma vez vocês né que que acompanham a nossa página que acompanham o trabalho do grupo cenário esse é o trabalho que a gente faz de prestação de serviço de ouvir a população quando um grupo de um veículo de comunicação como a tv cenário vai até a residência de alguém é porque a situação tá muito difícil quando a mãe dessa tem coragem de colocar né sua face sua cara na frente das câmeras e contar sua história é porque passou por muito sofrimento então antes de você questionar ou você falar alguma coisa sobre o trabalho do grupo cenário e sobre a postura da mãe tenta ficar no lugar da mãe e no lugar de uma mídia que trabalha com a verdade antes de falar alguma coisa tô dizendo isso que algumas pessoas né que às vezes tem alguma ligação com políticos eles acham ruim do trabalho que a gente executa mas a gente vai continuar fazendo esse trabalho porque esse trabalho tá salvando vidas tá ajudando pessoas e é assim que a gente vai continuar trabalhando quero agradecer novamente todos vocês que Deus possa abençoar você Karine a neném pode continuar cuidando contando com a TV cenário eu tenho certeza que as autoridades irão assistir essa reportagem e vão poder te ajudar de alguma maneira tá bom e eu queria deixar um recado né para as mãezinhas que tá para ganhar seus filhos claro que às vezes às vezes eu penso né será que era para acontecer comigo aí às vezes eu penso que não que é foi o homem mesmo né Deus ele permite só que a gente a gente tem nossa escolha então o homem teve a escolha dele de me levar para a cesárea ou ficar tentando e acontecer tudo isso com a gente e aí eu queria orientar né falar para as mães que lá não é não é mais referência podia até ser antigamente mas não é mais eles estão acabando com a vida de várias crianças tá certo tá aí o desabafo da mamãe pediram novamente o endereço né Albino Francisco Figueiredo 966 966 pessoal muito obrigado tô aqui com a minha esposa digníssima esposa aqui acompanhando sempre TV Cenário o nosso compromisso é com a verdade tchau tchau tchau